Temos o que aí agora? Temos a malva branca. Malva branca. É, aqui ó. Olha a malva branca, aqui a flor, a folha, a semente, isso aqui, tudo é remédio. A raiz, que é remédio pra diabetes também, controla a diabetes. Controla, né? É, pra diabetes, pra quentura, pra inflamação, pra derrame. O pessoal que mandou mostrar a malva branca tá aqui, ó. Aí, tá vendo a malva branca? Oi, eu também, tudo bom? Ok. Pode atender, ó. Pode? Pronto. As folhas de quem foi? Foi, foi de quê? Foi, foi de quê? A primeira vez. Não sei. Não sei. Obrigado.